O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Esperança, tem a honra de convidar você e sua família para o poderoso culto de libertação, todas as quintas-feiras, às 20h, na rua AR14, quadra 30, lote 19, no Residencial Araguaia. Deus vai te levantar da cinza, se dupor. Você enfermo, desenganado pelos médicos, você que tem filho nas drogas, no vício, você que passa por problemas familiares e também espiritual, problemas financeiros, ouve vozes e vê vultos. Venha participar do culto de libertação, todas as quintas, às 20h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Esperança, na rua AR14, quadra 30, lote 19, no Residencial Araguaia. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Estamos esperando por você. Deus tem vitória para a sua vida. Venha participar da família do Ministério Esperança. Hoje o meu milagre vai chegar.